Olá meninas, hoje eu trago pra vocês esse penteado inspirado na Diva Beyoncé Lindo, super fácil de fazer Sabe quando o seu cabelo não tá nem liso, nem enrolado E você precisa de um penteado super fácil, Diva, de última hora? Então vamos lá aprender esse penteado lindo, maravilhoso Eu jogo o cabelo todo pro lado, o lado que eu mais gosto E prendo com três grampinhos ali, escondendo todos eles dentro do cabelo Agora eu vou fazer os cachos com a chapinha Mas você pode usar o babyliss, porque eu prefiro ter o mais prático com a chapinha E já já vocês vão ver o resultado final desse penteado que é lindo E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha E agora eu vou fazer os cachos com a chapinha armado, bem cacheado e eu gosto de dar umas batidinhas pra deixar ele bem armado, desfazer um pouco os cachos pra ficar bem natural, mais natural possível, né? Pra não ficar muito aquela coisa de boneca. Desfazer também alguns cachos pra ficar bem natural, mais bagunçadinho. Então, meninas, é isso. É lindo esse penteado. Salva muita gente quando a gente precisa em um evento e não sabe o que fazer aquele penteado elaborado. Espero muito que vocês tenham gostado desse penteado. Não deixe de se inscrever no canal e ficar aqui juntinho comigo. Beijinho! E aí E aí